Música Vitube, em seu livro Cancelada, onde reflete sobre a cultura do cancelamento e relembra momentos de fragilidade do passado, revelou que foi vítima de estupro quando tinha 16 anos. Em um trecho da obra divulgada pelo Splash do portal UOL, a ex-BBB lamenta não ter conseguido falar mais cedo sobre o assunto. De acordo com Vitube, ela conheceu um rapaz em uma viagem e trocou alguns beijos e carícias com ele. Os carinhos, no entanto, se transformaram em violência. Disse não diversas vezes, mas não foi suficiente. Fui estuprada, mesmo sabendo que tentei evitar, me culpava por não ter feito nada além de empurrá-lo, disse a ex-BBB. A loira comentou que não trouxe o assunto a público antes, pois se sentia culpada pelo ocorrido, e apenas com o tempo, entendeu que as mulheres não podem ser responsabilizadas por situações do gênero. Para mais informações, acompanhe o canal Fique Por Dentro News. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho. Fique Por Dentro News.